Opa, e aí, gols? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez, mano, eu trago aqui pro canal um jogo que você estava pedindo demais Demais Um jogo que você estava pedindo bastante, que era Clash Royale E hoje o vídeo está trazendo aqui pra vocês, mas não vai ser um simples vídeo de Clash Royale Sabe por quê? Porque você vai se inscrever nesse canal, porque eu vou estar abrindo vários baús lendários Isso mesmo Porque está vendendo baú lendário na minha loja Como vocês podem ver aqui, está vendendo baú lendário, cara, que felicidade E eu fui lá e comprei a Google Play Porque eu comprei, né? Comprei gemas nesse caso, pra quem não sabe E eu vou estar colocando agora aqui E vamos ver quantos baú lendários eu consigo comprar Acho que eu vou conseguir comprar uns 3, 4, não sei Mas, se vocês gostaram desse vídeo e deixar 3 mil likes nesse vídeo Se inscrever no canal, ativar a notificação, tirar uma foto e me mandar lá no Twitter Pra eu estar falando o seu nome aqui no meu próximo vídeo Dois quais em Gameplay Eu vou estar comprando mais gema e talvez Ou abrindo mais baú, aí fica a critério de vocês Ou fazendo uma aposta Tipo, eu duelo com alguma pessoa no Clash Royale E quem ganhar, fica com as gemas Beleza? Então, bora pro vídeo Deixa eu já raspar aqui, mano Enquanto eu tô raspando aqui, velho Já se inscreva no canal Aproveita que eu tô raspando aqui ainda Já se inscreva no canal Ativa a notificação Se você já ativou a notificação Desativa e ativa de novo E deixa o like, beleza? E comenta aí alguma coisa muito louca aí no comentário Sei lá, deixa que comenta qualquer coisa aí Tipo Viu? É isso aí E eu ainda tô meio doentado, tá, galera? Então tá bem ruim de eu falar Tá bem complicado de eu falar E beleza Eu já coisei aqui O imbecil que acabou soprando Soprou o microfone Coitado do ouvido de vocês E vamos lá Eu vou aqui comprar as gemas, então Eu vou comprar Hum... Eu tenho que comprar os créditos, né? Tenho que comprar os créditos Ou... Não, mas... Não, mas dá pra comprar direto a gema aqui, não dá? Deixa eu ver Eu vou comprar Eu vou comprar Hum... Essa aqui Sabe que você compra assim? Não, não, não Fazer diferente Fazer diferenciar Eu vou comprar Essa gema aqui Vamos comprar essa gema aqui Eu acho que eu... Não, mas com isso aqui Nossa, eu devia ter comprado mais crédito, né? Acho que eu... Eu acho que eu fui imbecil Mas tudo bem Deixa eu inserir meu código aqui Pronto, gente Eu fiz aqui a compra já Eu comprei Dessa vez Pouquinho Acho que eu vou dar pra comprar Olha lá Um Mas talvez eu compre mais Pra comprar dois Não sei Vamos ver Por quê? É o seguinte Se esse vídeo bater 3,000 likes Eu quero abrir Muitos baú Muitos baú mesmo Então eu vou fazer um teste Dessa vez com vocês Beleza? Vamos fazer um teste aqui Ainda eu tenho mais um pouco de crédito Na Google Play Só que eu vou deixar Acordadinho esses créditos Pra estar abrindo mais baú Porque não adianta abrir um monte Aqui também Vocês vão lá E cagam pelado Ou às vezes também Às vezes nem gosto do vídeo Mas vamos lá Vamos abrir aqui a carta lendária Aí veio Aí veio uma carta lendária Ué, essa dá boa, hein? Tá esgotado Viu? Ainda bem que eu só comprei uma Porque imagina Se eu tivesse comprado mais Aí não ia dar Só dá pra comprar uma por vez Rapaz Rapaz Ainda eu posso comprar Até esse baú super mágico Mas eu vou deixar isso Pra um próximo vídeo Deixem nos comentários Se vocês querem que eu abra aqui O baú super mágico Beleza? Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu abro aí Eu abro o baú super mágico Mas Agora que nós temos Uma carta lendária O que dá pra nós fazer? Eu já tenho uma Agora dá pra nós testar ela Faz muito tempo Que eu não jogo isso aqui Eu não Não lembro Muito bem, tá? Pra verdade Vocês Eu já não era muito bom nisso Mas agora Devo ser o horror Deixa eu ver Vamos usar essa carta aqui Essa carta Ela pode ser boa No lugar de quê? Eu gosto muito do espelho Lembro que eu gostava De usar bastante ele O furacão Eu também curti usar Porém Acho que eu vou pôr ela No lugar do furacão Porque Esse balão Eu gosto de usar o balão Eu Ah, galera Eu vou pôr Vou pôr ela no lugar Disse aqui Deixem nos comentários Qual que é a Coisa top Que eu posso estar fazendo Aí daí eu vou ver O deck bom pra vocês aí Que vocês falarem E eu vou estar utilizando aqui Vamos ver se tem mais uma coisa Que eu posso estar comprando aqui Ah, aqui não posso Estar comprando mais nada Aqui não tem mais nenhuma oferta Mas eu vou deixar Pra comprar mais gemas Depois eu posso Vim aqui e comprar Seis mil gemas Mas eu não Não vou comprar agora não Vamos lá Vou deixar isso Pra um próximo vídeo Mais especial E vamos aqui Ah, lembrando Como eu voltei a jogar Então quem quiser Estar entrando aí No clã É só procurar lá Ghost Aqui ó Vai estar o Descrição dele O número dele Vou deixar aqui Então vocês pausam o vídeo aí E copiem esse número Que se não me engano É por ali que dá pra você achar Eu acho Né, eu acho que isso aqui É a tag do clã Essa aqui é a tag do clã Quem quiser é só pausar o vídeo aí E copiar Pode ver que não tem mais ninguém no clã Porque eu fiquei meses 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 Sem jogar Então quem quiser Estar entrando aí no clã É só entrar no clã dos gols Beleza Então bora aqui Fazer uma batalha Eu não sei Eu não sei se eu vou me dar muito bem Eu não sei como é que eu vou me dar Mas eu vou tentar fazer o incrível possível aqui Pra me dar bem Ó, já veio minha carta primária aqui E já vou jogar esse servo aqui Porque Servo matar cavaleiro é muito bom Eu acho muito bom Olha, eu posso atacar mais servos Mas sabe o que eu vou fazer? Vou atacar isso aqui ó O dragão infernal aqui Na verdade eu não sei nem o que eu tô fazendo Eu vou atacar isso aqui Porque se eu atacar aqui Os servos vão cagar pelado Aí o que eu posso fazer? Pra destruir esses servos Nada Vou deixar aqui Já vou ficar apontando aqui ó Pra esse engraçadinho Que ele Aí já arrebentei ele Aí Aí é a caquita né Aí é a caquita Vamos esperar ele fazer uma jogada Se ele vai fazer jogada ou não Se ele não fazer jogada Eu posso fazer uma jogada muito da hora Aqui que eu já tô pensando Sabe o que eu vou fazer? Vai vir barril Eu vou atacar esse balãozinho aqui Pra ele ficar indeciso Aonde esse balãozinho vai ir Ele atacou lá Eu não quero deixar ele ganhar as coisas Então vou atacar esse balãozinho aqui Pra complicar a caquita dele Eu vou atacar isso aqui Perfeito Porque ele atacou esses negocinho aqui Isso foi muito bom E agora eu vou usar o rolo Será que é bom? Vai! Nossa ele é bom Gostei Gostei, gostei, gostei Agora ataca aqui ó Olha, olha a caquita Que eu vou fazer aqui Olha a caquita Que o escadinho que ele pega Vai fazer aqui Ih, ele também atacou Ih, vazio dor Aí O meu ganhou O meu ganhou O meu é bom O dele é ruim O meu é bom Acho que acabou meu amigo Acho que acabou meu amigo Segura minha cara de espelho Ah, mas aí Aí nós vamos ver Quem vai puxar o zoom aqui Quem vai ganhar Aí nós vamos ver Quem vai ganhar aqui né meu amigo Vai ganhar Pro cara que tá doente Ah, amigão Ah, voltei Voltei como? Voltei como? Voltei como? Pisso aqui Ganhando Sou bom demais Pelo amor de Deus Sou muito bom Aí Aí eu gostei Aí Eu fiquei feliz Que isso? Não, não quero avaliar nada não Nossa, já abri aqui Vamos ver Galera, vamos ver o que vai vir Muito dinheiro Muito dinheiro E o outro Opa, três gemas Fogão Mais horda de servos Mais servos Aí 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 deu vantagem Aí eu gostei Gostei, gostei E aí vamos deixar aqui pra abrir Que no próximo vídeo de Clash Royale Eu vou abrir esse baú E vamos ver que carta rara que vai vir Beleza? Porque eu não vou gastar Quarenta Não vou Não vou nem ferrando Nem ferrando que eu vou E lembrando então Se você quer mais vídeo de Clash Royale Onde eu abro o baú Deixa aí nos comentários Também se quer que eu faço esse Campeão Torneio Desafio do Clash Royale Valendo gemas Deixa aí também nos comentários Porque eu posso estar fazendo esse desafio Valendo gemas Beleza? Eu não sei quantos Talvez Não sei quantos de gemas Mas eu acho que Umas 2.500 gemas É da hora Fazer um campeonatinho Valendo isso Vamos ver Vamos ver Vamos ver Depende Quantos likes esse vídeo pegar Bom Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando que esse aqui é o terceiro vídeo do canal Então teve dois vídeos No canal hoje Às 11 horas E às 18 horas Esse eu não sei Que horas vai estar saindo Vai estar saindo A hora que vocês estão assistindo aí Beleza? Muito obrigado Se você assistiu até aqui Um grande abraço Do Sky E até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou E fui Opa galera Eu estava quase esquecendo Vamos mandar um salve Para aquelas pessoas Que mandaram lá no meu Twitter E no meu Instagram A fotinha Mostrando que é inscrito no canal E também ativou o sininho Beleza? E deixou o like Claro Um dos primeiros aqui Que eu já vi Que é O Eduardo Gomes Costa Salve Maluco Muito obrigado Por fazer parte Dessa família de Gomes Cambada De tudo doido Muito obrigado Mesmo Porque nós é muito doido Deixa eu ver aqui Vamos ver mais uma pessoa aqui A outra pessoa também Que mandou aquele Print Que é inscrito no canal Ativou o sininho E deixou aquele like Boladão É o Leonardo MZ Muito obrigado Por fazer parte Dessa família de Gomes Que nós tanto Ama E vamos ver mais um aqui Do Twitter Lembrando que eu estou falando Do Twitter Agora O outro aqui Que também mandou Aquela Print Bolada É o Gabriel Romes Gabriel Romes Parece que nós temos Um espertinho aqui Não é mesmo? E o outro Que mandou Lá no meu Instagram É o Caneca Underline Bato Muito obrigado Por fazer parte Dessa família Muito louca E Bom Se você quer participar No meu outro vídeo Basta Mandar uma print Lá no meu Twitter Ou no meu Instagram Tudo vai estar aí na descrição Cada um dele Instagram Twitter E Facebook Beleza? Muito obrigado Assistiu até aqui Aquele abraço de Sky Eu vou nessa Valeu E fui Meu Deus Minha voz está horrível Tchau